Oi gente, a gente tá começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é a tag casa, beija ou mata Exatamente, então o Felipe vai tirar três papelzinhos pra mim e o Lipe vai tirar pra mim Exatamente, daí nós vamos falar quem nós vamos fazer, matamos, casamos ou casamos Casamos, casamos Ou você casa ou você beija ou você pega a metralhadora Ok, quem vai começar de vocês? Vamos lá Não pode começar Eu tenho que pegar três, três, três papelzinhos e aí eu falo, vou pegar um de cada vez aí eu vou falar São nomes, hein? Só não souber quem é Aí Mas oi, mas é o Silvio Santos Mas vamos ver se ela é de casa, se ela é de beijo Nossa, errei Rafinha Bastos E Batman Oh, esse é a história Esse ela casa com ele O famoso Tony Stark Então ó, você casa, beija ou mata o Silvio Santos, o Rafinha Bastos e o Batman Eu caso com o Batman Eu mato o Rafinha E eu dou um beijo na bochecha do Silvio Santos Ninguém falou, ninguém falou, sabe o Silvio Santos, ninguém falou, vou conversar o Silvio Santos Aí eles vão ficar com ciúmes, né? Aí eles vão trabalhar Aí, xixi Mexe bem esse negócio Foi bem, foi bem, né? Foi bem, vai O Silvio Santos é legal Hulk 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 Na Seleção Brasileira O Hulk Caio Castro Caio Castro Nossa Cristiano Ronaldo Nossa Agora doeu Dois jogadores de futebol e um ator O que você faz com o Caio Castro? Caixa, beija ou mata? Eu caso com o Caio Castro Com o Hulk da Seleção Brasileira E eu mato ele E o Cristiano Ronaldo E a bunda dele, né? E a bunda dele, verdade O que é aquilo, né, gente? E eu vejo o Cristiano Ronaldo Isso aqui Da bochecha, né? Bochecha Ah, ele não Graças Por que você quer que você veja onde? Hoje eu não falei nada Por que você olhou pra mim? Por que você olhou assim, ó Hum, estou sentindo uma treta Tá bom, vamos lá Separa se já for Vamos ver, vamos ver Super Homem Vamos, vamos É o Batman Não, mas o verano também Harry Potter? Não É o Daniel É o Daniel E Luba, o youtuber O Luba! O Luba! O Luba! Mas só, ele você não pode beijar, né? Ah, é mesmo, ele não pode Mas casa com o Luba Por que não pode beijar? Casar também eu não sei, né? Por que? Por que? Ah, tá Tá Então é isso Você casa, beija e mata quem? Eu mato o Harry Potter Harry Potter Nossa Eu não gosto do Harry Potter, gente, desculpa Ele tá bonitinho É Nossa Eu caso com o Super Homem E você beija o Luba Beijo na bochecha É, o Luba pode ser meu amigo É verdade PFFs PFFs Tá certo, tá certo Tá certo, eu vou Amazing Vamos lá Justin Bieber Justin Bieber Aaaaaaah Não, ele é meu Cai É o caso É melhor você marcar ele Eu caso Não, a gente vai entrar em um conflito agora Eu caso com ele Bruno Galhaço Nossa, é bonito também Não falei nada Cadê? Neymar Neymar Putz Neymar Eu caso com o Justin Não, você é malário O Justin é meu Querida, é minha vez Mas se ele morrer, ele vai ficar com você como? Você vai ter que morrer pra ficar com ele também Nós temos feito um conflito Justin Bieber Bruno Galhaço Você faz o que? Gabilhaço Eu mato ele Não, não, mata ele e o Neymar você dá um beijo Como? Não, ao contrário Ao contrário Bruno Galhaço, você dá um beijinho Isso e Neymar você mata É Ah, eu gosto do Neymar também Salvação da seleção brasileira Não, mas eu bora, meu Mas eu... Escolha aí pelo coração Bom, então você matou Ah, isso mesmo É Mas coitado de Neymar Não, beleza Não, matou Não volta atrás Não vai reverber Tipo, mas não Vesgo do pânico da band Ela sabe quem é E a cara dela Sabe quem é Claro Luan Santana Hum Hum Quando a Justin Bieber Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, e Não sei quem é esse cara Josh Hunterson Pita Diogo Do Jogos Dourados Pita do Jogos Dourados Ele é o loirinho, não é? É, é o Pita É uma coisa Do olho azul, não Ele tem olho azul Não? Então tá Você mata Eu mato Quem sabe? O mesmo Você mata o mesmo Mato Eu Eu Ai, eu pego Dentre esses dois Eu Beijo Joss Você casa com o Luan? Ah, caso Ah, caso Eu, você Dois filhos E o cachorro Pedredor Ela topou Ela topou Ela topou O que você tá falando? Ela tá evitando o Luan Santana Como é que é? Evita ele É Daddy Vai, vai, vai Tirar uma estreita Ela pediu pra embaralhar o instante Meu Deus Chegou um monte de jogos O Papete agora Ai, não Peguei um Dois Vamos lá Lipe Volpato Casa Veja Vamos lá então Mais papelzinho Custa O Youtuber Bom, não pode casar É da Kéfera É da Kéfera já Então Malvino Salvador É Lipe Volpato Nossa Casa Beija Bom, o que você faz? O que eu faço, meu? Com Custa Youtuber Com Malvino Salvador Escolha Suas escolhas Eu mato Malvino, você mata Ai, meu Deus Meu Deus Agora a escolha é difícil Meu Ei, ei Não Ah, eu já sei o que você me disse Eu vi Olha, elas falam por olhar Os caras É amizade Ei, ei Tá Não vou fazer o contrário O que você falou Ai, Lipe É o caso que eu gosto Mas e? Não Gostei muito desse jogo Cara, esse jogo é demais Ele foi, cara Na rét Cara, esse jogo é demais É muito bom esse jogo Tá Eu caso com o Gusta Só que ele é da Kéfera Então a gente vai se separar agora E colipe E colipe É Antes que eu não ouvi É Colipe o quê? Ela falou É Não, pera É casa É morre O quê? Colipe? O que é colipe? Fala E beija Eita Isso Uau Palavra-chave da vida Eu tenho três aqui Olha só Vamos ver agora Danilo Gentili Esse cara é gente boa Ele é muito engraçado Não, ele é legal Ele é legal Isso que eu vou deixar por hoje Já sei que é Cristian Figueiredo, youtuber Você tem que fazer uma escolha boa Euzinho Felipe Gorris Vamos ver então Por favor, não me mate Eu gosto de ficar vivo Então Já sei quem ela mata Não, eu mato Ah, eu tô solteiro Pode casar com ele Eu mato o Danilo Danilo Eu gosto de você, Danilo De verdade Você gosta de mim? De verdade De momento Já sei Gostei, gostei dessa brincadeira Gata É boa, é muito boa Olha os olhares Os olhares de novo É, tipo É amigo também Os olhares, mano Estou tenso Eu caso com o Cristian E eu Com o Cristian Um beijo na bochecha Do Felipe Gomes Então dá um beijo na bochecha dele Já vai rolar os chips Os chips Que chips Ah, mas ela não deu um beijo no Lipe Pode dar agora Dá uma bochecha Ai, graças a Deus Aí sim Não foi Acabou É isso Eu gostei Gostou desse jogo? O cara gostou Cara, você que tá em casa e passa Que é muito legal Exatamente, gente Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal deles Qual é o seu canal? Felipe Volpato vai estar aqui na descrição Ana Zimmermann vai estar aqui embaixo Felipe Gomes vai estar aqui na descrição também É, então é isso aí, gente Um beijo Tchau Valeu Tchau 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 Tchau